Mostrar aqui como é que tá a situação. Tá bem bagunçado, gente. Olha só. E tá sujo porque tem dois dias que eu não limpo. Olha só como tá a bancada aqui, ó, com o resto de coisa. O chão tá muito oleoso, a pessoa sente que tá pregando, sabe? Ó, muita sujeirinha assim, muito cabelo. Tá vendo? Aí, a bagunça de Maria. Né, Maria? Sim, eu vou virar daqui a pouco só. Aí, o resto de... Ó, mais cabelo. O quarto não tá tão bagunçado porque sempre arruma todo dia, né? Com todos os brinquedos. Aí, o quarto tá de boas. Vem, Maria. E o banheiro? Deixa eu acentrar aqui a luz. O banheiro, ó. A pia tá suja. Tem umas roupas aqui. O banheiro tá sujo. Essas partes assim, marrona, é sujeira não, gente. É o rejonte, que ela é mais escura aqui. Mas não deixa de tá sujo, né, o banheiro. Né, Mari? Eu já coloquei o meu... O meu look faxina. Que é uma roupa velha, né? Essa blusa até tá toda já manchada de água sanitária, ó. Toda destruída. Aqui. Olha, o tanto. E é isso, vou... Eita. Vou começar a arrumar agora. São seis horas da noite. E... Deu pique de arrumar agora só. Porque durante o dia tava muito calor, né? Aí... Vou começar a arrumar, né, Maria? Você vai me ajudar? Hum. Maria? Hum? Maria Luísa, você vai me ajudar? Hum. Sim? Hum. Eita. Então vamos lá, né? Sim. Comecei organizando, né, como eu sempre faço. Maria Luísa deu um piti ali. Deu um piti e começou a chorar do nada. Não sei o que ela queria, sei que ela botou pra chorar. Mas depois ficou de boas. Aí comecei a abater o sofá. Aí eu resolvi que ia limpar o sofá. Peguei um paninho e fui... Um pano úmido, né? E fui limpando com um pouco de água e amaciante. Amaciante concentrado. Mas era bem pouquinho mesmo que eu tenho medo do sofá ficar fedendo a... A bufa. A carniça. Aí limpei as almofadas também. E aí tava colocando uma música pra mim e Maria escutar. Limpei todas as almofadas. Maria Luísa bem de boa, bem quietinha. Gente, eu balancei esse tapete aí. E esse tapete tinha tanto bagaço, tanto bagaço nesse mundo. Que eu passei um tempão batendo nele pra ver se ele parava de cair bagaço. Eu ia passar o aspirador, mas... Me deu preguiça de montar ele. Aí fui começar a varrer. E tinha muita sujeira, muita sujeira mesmo. Que deu uma ventania e entrou bastante poeira aqui em casa. Fora também que eu passei dois dias, né? Sem arrumar. Aí varri debaixo da árvore. Gente, se você tava nesse vídeo e ainda não for inscrito, se inscreve no canal. Porque eu posto vídeo um dia sim, um dia não. E quando eu não posto, é porque aconteceu alguma coisa. Mas eu sempre tô postando aqui. Vídeo de rotina, vídeo de faxina. Olha aí o tanto de sujeira que tava. De lixinho. Aí fui lavar a bancada, né? Passei um tempão esfregando aquela marca de ovo. Que caiu o ovo. E eu acabei não limpando. Aí ficou grudado. Aí eu coloquei um pouco de desinfetante e um pouco de água sanitária, né? Porque se tivesse ficado algum cheirinho de ovo, tirava. Aí tirei já o tapete da cozinha. E fui varrer a cozinha. Mari Luisa tá ali lutando contra o sono. Não quer dormir. Olha aí, gente. O tanto de sujeira que tinha na casa. Aí fui catando. Para depois começar a lavar, né? Só que eu fiquei pensando em arrastar a geladeira. E o que é que eu fiz? Arrastei a geladeira. A sorte é que essa geladeira tem rodinha. É muito fácil. Até que nem tava tão sujo, né? Eu varri e depois passei um pano. Que era mais poeira. Não era sujeira de ter embaixo dela. Era mais poeira. E depois coloquei ela de volta no lugar. E guardei as coisas que eu tinha tirado. Porque eu tirei bastante coisa da porta. Para ficar fácil de arrastar, né? E tirei as coisas de cima dela também. Aí fui começar a lavar a sala. Mari Luisa foi lá para o quarto. E comecei a esfregar o chão com a vassoura. Gente, essa vassoura já tá pedindo arrego. A bichinha tá tão velha, tão velha. Que eu tô achando que ela não tá nem fazendo esse vício mais direito. Preciso comprar uma. Mas toda vez eu esqueço quando eu vou no mercado. Aí olhando pela espuma. Até que a casa não tava tão suja, né? Só era mais tipo poeirinha. Mas em questão de sujeira no chão não tava tanto não. Aí arrastei a água para a caixa de gordura, né? Que tem debaixo da pia. E resolvi colocar água sanitária na caixa de gordura que tava fedendo. Coloquei na tampa também. E fui secar a sala. Eu sempre seco, gente. Eu não jogo água. Porque se jogar água vira uma bagaceira. E sempre dá certo pra mim assim. O jeito que eu faço é esfrego. Depois eu passo o pano. E vou passando até ficar seco. Depois eu ligo o ventilador. Pra ele ajudar a secar mais rápido, né? Às vezes eu esfrego. E jogo água na cozinha. Mas na sala não dá. Porque o piso é torto. Vai virar uma bagaceira. Que vai pra baixo da geladeira. É por isso que eu não jogo água. Não enxágua, né? Jogo água só na hora de esfregar. Aí esfreguei bastante a cozinha. Eu gosto muito de esfregar. Apartar a cozinha. Porque é a parte mais suja pra mim. Que fica gordura. Resto de comida. Essas coisas, né? Aí eu esfrego bastante. E joguei tudo pra baixo da caixa de gordura. A minha sorte é essa caixa de gordura. Porque na área de serviço não tem ralo. Aí se não fosse essa caixa de gordura. Eu ia ter que jogar tudo pra garagem. Acabei de colocar a Mariluza pra dormir. A pobre. Tava ali lutando contra o sono. Aí a sala já tava seca. E fui organizar o sofá. A traje do sofá tava limpo embaixo. Por isso que... Que eu não arrastei ele pra limpar embaixo. Porque já tava limpo lá. Mudei o jeito que coloca a manta. Fiz igual fazia na antiga casa. Mas até que eu gostei assim. Fiquei olhando de longe pra ver o que eu achava. E depois coloquei o tapete. Derrouvei o... O amaciante no banheiro. Eu coloquei no absorvente, né? Pra ficar com o cheirinho do banheiro, né? Porque é amaciante concentrado. E eu simplesmente esqueci de fechar. Só coloquei a tampa em cima. E na hora que eu fui pegar... Puf! Foi amaciante pra todo lado. Vou virar aqui a câmera pra vocês verem aonde foi a amaciante. Eu consegui pegar com a colher. Não vou tentar mais. Mas se eu ficasse tentando, ó... Eu conseguiria pegar um bocadinho. Mas não vou pegar mais. Porque vou terminar de lavar o banheiro já. Tá fio com o cheiro, né? Aí bateu aqui. Bateu aqui na parede. Bateu na roupa. Olha. Foi amaciante pra todo lado. Mas tinha muito aqui e consegui recuperar. Agora eu vou começar aqui a lavar o banheiro. Gente, eu não vou narrar a parte do banheiro. Vou deixar vocês ouvindo só o barulhinho. E a música. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Acabei de tomar banho. Depois que eu lavei o banheiro, eu aproveitei e tomei banho. Lavei meu cabelo, tá até secando aqui. Vou mostrar pra vocês como é que ficou a casa. Eu tirei aquele tapete, né? E coloquei esse. Aí os pratos já tá lavado. Eu até parei de limpar aqui pra poder jantar, né? Aí sobrou isso aqui da janta que eu vou guardar na geladeira. Aí a sala, eu coloquei a manta de outro jeito. Igual eu colocava lá na outra casa, que eu colocava por cima, né? Pra cobrir tudo. E eu até que eu gostei, assim. Aí, ó. Tudo clean. Arrumado e cheirosinho. O banheiro também. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Tudo arrumado. Não sei se vocês perceberam que até o box mudou, gente. Que tava, tipo, opaco. Ficou transparente. Tá um pouco opaco porque eu tava tomando banho quente, né? Mas. É isso. Aí, amanhã, esse vídeo vai até amanhã. Eu vou gravar amanhã de manhã organizando a área de serviço. Vou ver se eu consigo arrumar aqui, né? Se eu dou um jeito nisso. Porque, ó. Odeio isso. Odeio essa bagunça inteira. Aí eu vou ver o que é que eu faço aqui. E mostro pra vocês. Gente. Já é outro dia. Vou começar a arrumar aqui essa área de serviço. Ali tá um lençol que eu coloquei no sabão, né? Que eu só tenho dois forros de cama. Aí os dois sujaram. E agora tá lá os dois ali pra lavar. Mas como aqui o sol é de rachar a cabeça, no estante seca. Aí eu comprei o sabão ontem. E o amaciante, né? Aí coloquei ali pra... Pra ficar de molho. Aí eu vou começar a organizar isso aqui. Sei nem por onde é que eu começo. Essa bagunça imensa. Meu Deus do céu. Vamos ver se eu consigo organizar essa área de serviço. Porque eu não aguentava mais essa bagunça, gente. Comecei tirando tudo de dentro. Essa bolsa amarela aí. Essa sacola. É tudo sacola de mercado. Que eu uso pra botar lixo. E tem tanta sacola. Tem dia que não tem nenhuma. Mas... Hoje tem um monte. Aí eu tirei as roupas sujas que estavam nessa caixa vermelha. E... Fui retirando, né? As coisas. Pra depois... Começar a organizar. Tirei tudo. Pra depois limpar o chão. E organizar. Mas a maioria das coisas que eu tirei. Eu não coloquei de volta. Que eu levei lá pra casa da minha mãe. Levei não, né? Ainda nem levei. Vou levar ainda. Mas eu achei que seria pior. Acho que eu gastei uns... Trinta mil. Tava arrumando essa área de serviço. Nem foi tanto assim. Pra cara que ela tava. Toda bagunçada. Aí fui catar os lixos, né? Tinha bastante coisinha pequena. Lixo, na verdade. Olha só. Tirei tudo daqui. E olha como tá sujo. Tudo embaixo das coisas. Tudo sujo. Com aranha. Olha só o chão. Como tá. Podre, podre, podre. Aí agora eu vou limpar aqui. E organizar. Comecei varrendo. Tirando toda a poeirinha que tinha. Tinha bastante poeira. E... Bastante aranhazinha. Daquelas finas, sabe? Aí eu meti a vassoura nelas. Pra ver se elas morriam. E depois fui esfregar. Eu lavei aí. Como eu falei, essa área de serviço, ela não tem ralo. A única passagem de passar água é esse cana ali. Eu acho pra quando colocar uma máquina, né? Aí eu tive que... Secar com um pano de chão. Eu puxava, juntava no cantinho. E espremia dentro do balde. Só que aí é bem pequenininho. Aí foi fácil. Depois eu joguei... Essa água. E peguei uma limpa. Pra poder passar o pano. Aí eu coloquei desinfetante no chão. E passei o pano. Aí eu comecei a organizar, né? Coloquei as roupas sujas ali. E eu bati no cano, gente. E começou a pingar água ali. Quase entrei em desespero. Quando eu rodei aquele negócio ali. Comecei a pingar muita água. Eu tive até que secar. Achei que eu tinha feito a maior cagada. Mas eu rosqueei. E vi que tava começando a apertar. E parar de pingar. Aí tava molhado ali. Aí a primeira coisa que eu coloquei foi a... O cesto, né? Depois coloquei os sapatos. E tapete. Papel de vendedor ali debaixo da pia. E fui tirar os sapatos que Mariluisa não usa mais. Que não cabem mais nela. Porque às vezes ela pega pra calçar. Aí eu fui tirar ali da vista dela, né? Só deixei o que cabe no pé dela. E acabei organizando a prateleira. Gente, essa prateleira é pequena. Mas ela cabe tanto sapato. Vocês não tem noção do tanto sapato que tem aí. E ela é bem pequenininha, essa... Essa prateleira. Aí eu guardei o aspirador de pó aí. Desmontei ele, né? Na parte da frente. Tirei a mangueira. Porque eu não uso muito ele. Aí não precisa tá sempre montado. Aí deixei pendurado a mangueira. E fui tirando a bagunça de cima da pia. Mostrar aqui o resultado de como ficou. Gente, eu coloquei os produtos de limpeza aqui embaixo. O cesto de roupa suja. Ali embaixo tem tapete. E... Deixa eu mostrar. O tapete e o papel higiênico. Aí o galão de água, né? Lixo. Aí, nessa parte aqui, coloquei a prateleirazinha de sapato. E o meu aspirador, né? Eu não tô usando tanto esse aspirador. Só quando eu vou fazer limpeza pesada. Tipo em tapete. Quando eu vou aspirar o sofá por dentro, né? Aí eu uso ele. Aí eu deixei ele desmontadinho assim. Pendurei aqui. Vou tirar isso daqui depois. Porque vou colocar isso na parede. Aí eu vou começar a pendurar as coisas nisso. Não sei quando, mas vou fazer isso. O carro de som. Esses produtos de limpeza. Depois eu quero colocar uma prateleira aqui. Aí vai sair dali também. Isso aqui também. Vai sair... Eu gosto do chão limpo, sabe gente? Só que como não tem a prateleira ainda. Aí eu coloco tudo debaixo da pia. Aí... Não coloquei isso nesse lado. Porque eu percebi que tava pingando ali. Aí eu tava até apertando. Porque eu acho que eu bati com o cesto. E ele começou a... E ali começou a pingar. Porque não pingava antes. Aí eu acho que eu bati. Enfim... Isso aqui ficou assim. Bem melhor do que antes, né? Deixa eu crescer aqui, ó. E... A bagunça que tava aqui dentro... É... Isso aqui é lixo. Isso aqui vai guardar em algum lugar. Glória a Luísa. E a caixa térmica, aquela caixa vermelha. Essa parte do carro de Matheus, né? Só que essas duas caixas aqui eu vou levar lá pra casa da minha mãe. Porque lá na casa dela tem dois quartinhos no quintal. Tem dois quartinhos no quintal que ela guarda bagunça. Aí eu vou deixar isso lá. Aí quando eu precisar, tipo, da caixa térmica eu pego. Aquela caixa vermelha ali tá com impressora dentro. Você gostou da organização aqui? Deixa eu tirar. Você gostou? Gostou? Sim. Sim? Então dá tchau. Dá tchau pro vídeo. E tchau, gente. Eita, meu Deus. Eita, tcharam! É isso, gente. Vou finalizar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa faxinona aí. Se você gostou, deixa o gostei. Se não for inscrito, já se inscreve no canal. Que tem vídeo aqui um dia sim, um dia não. Quando eu não posto é porque aconteceu alguma coisa. E é isso. Até o próximo vídeo. Você vai falar pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.